Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu redevei pra você O que eu olhou não viu, ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, obrigado, Deus Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te ser Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio as tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo O inimigo rodeando Querendo O atacar Mas o Senhor Dos exércitos Chegou aqui Pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada Amadilha preparada Amadilha preparada Amadilha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai Ele vai exaltar Ele vai exaltar Humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada Esse levante aí É nada A tempestade aí 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 In your love, I so hide Every sparkle, every light Falling stars through the night In the stillness, in the quiet Your love is my eternal light Through the darkness, through the gleam With you I find my dream Falling stars lighting up the sky In your love, I soar high Every sparkle, every light Falling stars through the night Through the wishes, through the dreams In your love, my heart redeems Every sparkle, every beam With you I live my dream Falling stars lighting up the sky In your love, I soar high Every sparkle, every light Falling stars through the night In your love, my heart redeems In your love, my heart redeems In your love, my heart redeems Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rodarem E as batidas do seu coração acelerarem No secreto da gente Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe Eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você pode Para curar toda a vida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Seita, que presença é o meu remédio Tua presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Só quem é apaixonado pela presença de Deus Eu vou te ajudar o maior glória que você pode Não se detenha se as lágrimas rodarem É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar Ele está curando toda a vida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Seita, que presença é o que eu mais quero Eu vou te ajudar com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero o que cuide de mim Eita Que presença é o que eu mais quero Eita Que presença é o que eu mais quero Que presença é o que eu mais quero Que presença é o que eu mais quero Eu quero ouvir a sua voz, canta Eu não quero ouro nem prata Só quero que cor, que cor, que cor Eita, que presença é essa Canta isso, canta Presença que mexe em confronto Senhor, eu quero ouvir a tua presença Jesus, tua presença é o que? Tua presença é o que? Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Senhor, eu não posso perder a tua presença Só vai, não, não, não Vem, Deus, dá com a tua presença Oh, venha, Senhor Queremos mais a tua presença Tua presença, tua presença Tua presença Queremos a tua presença Mais, 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 mais Queremos sentir a tua presença Tua presença Tua presença que muda Tua presença que transforma Tua presença que levanta A tua presença Queremos a tua presença Queremos sentir a tua presença Só quem deseja a presença Levante a mão, abra a boca Faz o pergunto de glória de adoração A tua presença A tua presença Quem pode adorar a Jesus, Jesus? Quando estou fraco A tua mão me fortalece Eu sinto a tua presença Em mim, Senhor Sem ti eu não sou nada Por isso eu te clamo Vem, Senhor Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a ti como oração E a tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Nove, terra, mar e céu Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca falha Fiel Deus que nunca falha Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca falha Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Fiel Tu és um Deus Fiel 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 Tu és Um Deus Fiel 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 Tu és Um Deus Fiel Fiel Tu és fiel, Senhor Jesus Tu és um Deus fiel Fiel, fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel, Deus que nunca tarda Fiel é a Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Parece que está tudo bem Não é assim? Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Sabe? Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz, mas Por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Escute Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito A tua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim E vai morrer E o desespero E o desespero A sua história eu já tinha escrito Eu não perdi O controle não Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi O controle não Eu não perdi O controle não Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito Eu sei Só parece que é o fim E vai morrer E o desespero Toma conta do teu coração Mas eu não Mas eu não perdi 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 E eu não perdi O controle não Eu não perdi O controle da tua casa não Eu não perdi o controle ainda E pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Nasce o século estava esquecido Ferderão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de beterra estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Escute! O carpinteiro estava esquecido Ferderão ele Ferderão ele estava esquecido Ferderão antes pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou e mandou Eu vim aqui só para me dizer que eu não perdi o controle Eu não perdi o controle da tua casa não Só parece que está perdido Mas o controle Mas o controle O controle O controle ainda está em minhas mãos Em João 20,29 diz Bem-aventurados que não viram Mas creram na palavra do Senhor E eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo do poço Mas eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra A palavra que cura A palavra que liberta Eu não perdi Aleluia 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 A menina é uma benção Aleluia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não me calei e não vou me calar Enquanto houver fôlego vou adorar Posso até ter caído na guerra Mas caído não vou ficar Já cante comigo Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai... Bate no teu peito Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás para ver Quantas guerras venci Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Ele cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que Ele cuida Exalta Exalta que Ele cuida Glorifica que Ele cuida Louva Receba a força Receba a alegria Receba o equilíbrio Um sonho Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai prover Se prepare Tem novidade Chegando 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 Deus Deposta o cansado Levanta o caído Essa hora Calabastê Amém E enquanto você Adora Ele aqui Ele cuida De tudo pra você Então adora Exalta Glorifica Louva Ele Que Ele cuida Estou sentindo a graça de Deus aqui Vou repetir mais uma vez Então adora Exalta Exalta Glorifica Glorifica Louva Ele Que Ele cuida Se alguém Perguntar Como você Venceu Você vai dizer Assim Sobrevivir Adorando Sobrevivir Ou confiando Não desiste Deus cuida Ele está cuidando Ele está cuidando da tua casa Ele está cuidando da tua família Ele está cuidando do teu ministério Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Não se preocupe, não sei porquê Ele cuida de ti Ele cuida de ti Deus cuida de ti Receba força Receba equilíbrio Glória a Deus Receba o teu milagre hoje aqui Meu Deus Levanta as suas duas mãos Coisa linda Como é que é o conor? Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Deus cuida de mim Levanta as suas duas mãos Vai voltar na vigília Você pode aplaudir ao Senhor Pela vida dela E se não parece ser o teu fim Afinal Pois sei que só nasce também depois de um temporal Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também depois de um temporal Pois sei que o sol nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria